Salve Muitos Beleza, sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Renaldinho e seu relacionamento saudável E pra você que achou que não ia ter vídeo hoje, se lascou, né? Eu coloquei nos comentários aí, na verdade, coloquei na comunidade Dizendo que eu tive problema aqui com o meu notebook, infelizmente ele não está ligando a tela Vou dar uma olhada aqui futuramente, né? Não sei quando Mas eu estarei vendo aqui pelo meu celular e estarei editando pelo meu computador novo Porque teve muita gente idiota e babaca falando besteira aí Tá bom? Como sempre, sempre tem um e outro imbecil pra falar besteira Ao invés de ajudar com palavras melhores pra incentivar Preferem ficar falando merda Mas enfim, não tem problema, a Black Shark tá sempre aí pra servir vocês Eu estarei vendo esse vídeo do Felca naquele mesmo esquema de desenho pra vocês verem minhas reações E eu já quero deixar também um agradecimento aqui para o Felca Que ele fez um contato comigo até no Instagram Ele teve um problema, infelizmente, com aquele vídeo que nós assistimos juntos sobre as E-Girls, no caso, né? Ele tomou strike, infelizmente, nesse vídeo Mas aí ele entrou em contato comigo e falou no exato momento que foi aplicado o strike Foi uma das meninas que ele colocou no vídeo Infelizmente, por causa dessa menina aí que ela aplicou o strike Ele acabou perdendo o vídeo todo ali, praticamente Então, cara, caso você esteja vendo aí o meu vídeo Eu espero que você tenha sucesso aí Que você consiga resolver, caso você não tenha resolvido aí nessa situação, tá bom? E, cara, pode contar com o meu apoio aí, como sempre Pra poder ajudar aí a divulgar o seu trabalho Então vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão Se inscreva no canal, ativa o sininho E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia Rei e Desapoderosa Black Shark Que eu já falei aqui no início, mas falo de novo, tá aqui Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos Me dando visualizações, seus babacas E aproveita, vai andar com o tubarão Vem brincar comigo, vem Então, sem reação, você demora a hora para o que interessa Direto para o react, é claro, depois da vinheta Valeu Meu vídeo favorito do Rinaldinho Eu joguei 100kg de brigadeiro na minha namorada E ela terminou comigo Pelo nome, a gente já consegue visualizar a delícia que vai ser Essa placenta aqui Tive uma ideia aqui Sobrou muito brigadeiro O que eu pensei? Eu pensei em trolar a anime com esse brigadeiro que sobrou Mas o Rinaldinho foi extremamente modesto no título É humilde mesmo, sabe? E não especificou a procedência desse brigadeiro Já que a gente fez uma banheira de leite condensado Por que a gente já não joga achocolatado, granulado E faz um brigadeirão gigante dentro da banheira? Mas nada ficou culto aos olhos do homem de foco Vamos lá Ele fez um vídeo antes desse Colocando 100 litros de brigadeiro numa banheira Olha só que delícia, gente Ai meu Deus Muito bom Ai meu olho, pai Depois, claro, ele entrou na banheira Depois de já ter mergulhado nesse caldo quente E deixado ali na argamassa resquícios de pele Micose Cândida Brotoeja Istoplasmose Eles decidiram botar essa massa viscosa Já salgada com óleo do corpo Numa cama elástica Ai todo mundo pulou, né? Todo mundo se divertiu bastante E El tá ali A Luísa tá ali também Tá dando muito trabalho Deixando ali lasca de pele de frieira Sapinho Depois que a gente foi caindo ali no chão Eles juntaram com um rodo mesmo Dane-se E colocaram numa bacia de sobe de fundo Tudo isso aqui, galera Sobrou de brigadeiro Olha só Mas como aqui com o Enaldinho Nada se perde Tudo se recicla Por que não arremessar Esse 100kg de caldo salgado Na cabeça de quem a gente ama? Já tamo aqui pra jogar o brigadeiro na mira Pra varrer Vamos jogar Tudo bem direito Mano Cara, que tipo Mano Essa foi a coisa mais desagradável que eu vi nesse ano Arrasada De coração partido Chorando Derrotada Pra morrer Mas foi é Agora vamos sair dessa coisa pesada Nessa coisa densa Separação de casal e tudo mais E vamos pra uma coisa mais leve Vamos ver o famoso vídeo Eu arremessei facas e canivetes Naquela que me deu a luz Entre parênteses Minha mãe Ela foi dessa pra uma melhor Entre parênteses Hemorragia Entre parênteses Decomposição Que coisa absurda Você achou que isso ia existir mesmo? Não, não Vamos procurar um tratamento Vamos todo mundo se tratar Como você já deve ter percebido O relacionamento do Naldinho com a sua namorada É muito saudável Essa coisa de Ah, tenho que tratar meu namorado bem Ah, eu tenho que ter respeito pela minha namorada Isso aí é coisa de otário Gente que não tem o que fazer O negócio é entrar na vida da pessoa Pra sugar Pra parasitar Sugar a energia E devolver ali Traumas que serão carregados Pra vida toda Uhul É seguindo a vibe do vídeo do Brigadeiro Que eu apresento aqui pra vocês O passeio a noite na casa da minha namorada E ela não sabia Olha Só nesse título Eu já consegui identificar Uns oito tipos diferentes De crime Hoje galera Eu vou simplesmente Praticar invasão a domicílio Eu não sei se é amigo E aí você tá pensando Não é? Como que ele pode ter entrado Na casa da menina Sem ninguém perceber? Pois é meus amigos O que o nosso Hitman fez Ele convenceu o irmão dela A servir de cúmplice desse crime Que com a persuasão do Enaldinho Preparou todo o cenário ali Pra que ele agisse Claro que todo psicopata Tem um poder de persuasão Fora do comum Finge que eu nem tô aqui Você não me viu Você só apenas deixou a porta aberta Por engano E eu entrei Beleza? Quando caímos na gara de um psicopata É muito difícil nos libertarmos Eu quero passar a noite na sua casa Sim Entendeu? Essa é uma daquelas situações Que o pobre irmão Depois de todo o ocorrido Depois de anos Digerindo aquele episódio Ele vai ficar pensando Poxa vida Como é que eu permiti Que esse crime fosse cometido? Não late pro Enaldinho não Senão tu vai virar espeto Porque nada pode frustrar Os planos do ambicioso Enaldinho Eu sou cruel Ele passará na frente de todo mundo Pra que seus crimes tenham êxito Você quer virar espeto? Então você fica na boa aí Tá arranca a cabeça desse cachorro Tá arranca a cabeça dela aí Ela começou a ver televisão Mano, já tem quase meia hora Que eu tô aqui na varanda Eu não sei como que eu vou sair daqui Meu Deus É pessoal Infelizmente ele não tinha pra onde ir ali, né E acabou se arriscando ali Escalando o prédio O cara nem sabe Infelizmente, né Ele acabou ali caindo de 93 andares Traturando 74 costelas E vindo a óbito E sendo enterrado Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô O que esse meninão faz pela trollagem Não tá no jibi Olá, Alice Eu acho alguma coisa pra comer Ai, caramba Eita Caramba Você não vai dormir? Gaslighting Enaldo Temos que conversar Ah, sem problema Como assim? Foi por muito pouco E quanto tempo você tá aqui? Renaldinho só meia noite Como você tá aqui? O Fabinho foi meu cúmplice O Fabinho? Fabinho foi seu irmão Ele foi meu cúmplice Por isso que eu amo o YouTube E todos os YouTubers O que uma namorada normal reclama? Que o relacionamento tá esfriando E tudo mais, né Só coisa tediosa Coisa que não traz satisfação Agora O que a namorada do poderoso Renaldinho reclama? Que houve uma invasão a domicílio de madrugada E uma espionagem enquanto ela dormia É demais Ficou medo Medo de que? Vai cair alguma coisa na cabeça Nem quando tá na rua Ela, tadinha, ainda tá de girinho No episódio do Brigadeiro Mas daí o que tá todo mundo se perguntando Mas será que valeu a pena? É claro que valeu a pena Então é isso, pessoal A gente acabou de fazer um cremezinho aqui rapidinho Tá tudo certo Rinaldinho Será que ela voltou do estado de choque? Será que o choque afetou funções vitais do cérebro dela? Vamos ver aqui, né Eu tenho que fazer esse aviso Sou obrigado a fazer esse aviso Se você nunca viu uma pessoa em estado de choque Eu peço que saia do vídeo agora É, a pessoa fica imóvel Ali sem reação Uma coisa perturbadora mesmo É assustador E hoje, galera Eu vou tentar trollar a minha namorada Com uma maquiagem bem bizarra Tá vendo isso aqui que eu fiz na mão do Nicolas? Vai ser essa a maquiagem que eu vou reproduzir aqui, ó Na minha cara A minha tá aqui no quarto Vamos ver qual vai ser a reação dela Enquanto me vê assim Ei, amor Nossa, não vai me cumprimentar direito, não? Tá aqui O bicho me picou E minha cara tá meio dormente Ai, meu Deus Um bicho me picou E ficou assim Tá com a maquiagem, né Deixa eu ver Não, não, não Tá doendo, tá doendo Ai, que nojo, amor Tá doendo, cuidado Tá doendo, Renato É, isso aí não parece estado de choque, não Só se for estado de choquito Ai, meu Deus Até a próxima Cara, na moral, mano Olha, eu vou te contar Esses casais que tem aí no YouTube Que fica fazendo essas paradas, mano Ai, cara Olha, o que eu posso falar em relação a isso? Bando de mongoloide Não, cara, na moral Eu, se eu tô no lugar dessa menina Eu já tinha mexido o pé na bunda desse cara É claro, né Ela não vai fazer isso, né Vai fazer talada De repente Na hora não vai gostar da brincadeira Mas na hora vai ver, né Os castes entrando também Não sei, cara Não sei, eu não conheço a pessoa Não conheço ele, não conheço ela Mas, cara Qualquer pessoa normal Já teria dado um chute na bunda desse cara há muito tempo Mas, enfim Né, YouTube Tem de tudo Então, é Faz, fazer o que, né Cada um Faz o que quer Bom, é isso, eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo O link desse vídeo que eu acabei de assistir Tá lá na descrição Pra vocês deixarem lá Uma ajuda pro nosso querido e amado Felca, beleza? E eu vou ficando por aqui Como eu já falei, é claro, né Enfim Deixa nos comentários os vídeos que vocês querem que eu assista com vocês Pode ser vídeos antigos também do Felca aí Que não são todos os vídeos que eu assisti dele ainda Então deixa aí alguma série dele legal pra gente assistir E de outros canais também, beleza? Então é isso aí, muito obrigado a todos Se cuidem Até a próxima E valeu